Ah, pessoal! E aí? Adriano de Douraera trazendo pra vocês mais um vídeo de avaliação. Dessa vez é o Impods 12. Esse Impods 12 eu encontrei uma chefe minha, acabou comprando ele. Eu achei legal, eu gostei e falei, meu, eu vou comprar também. Vamos abrir ele aqui, ó. Impods 12, ele já vem nessa caixinha simpática. Olha lá. Ele já tem a embalagenzinha dele. Já é dos AirPods mais novos. É uma caixinha. O que eu achei muito legal é que ele tem as opções coloridas do Impods 12 e ele é touch, então ele é todo aveludado. Você passa a mão, ele é todo aveludado. É muito gostoso de mexer. Outra coisa que chamou atenção nessa réplica de fone é o que? A porta. Ele já utiliza a porta light, a mesma porta do iPhone, ó. Ele já utiliza o mesmo cabo do iPhone para o carregamento. Certo? Assim como na versão do TWS 7, esse aqui também faz o carregamento. Então, ele tem um botãozinho aqui atrás, não sei se dá para ver direito, mas você aperta e ele vai fazer o carregamento dos seus fones. Então, quando você está na rua, você não precisa parar, colocar na tomada ou algo do tipo. A própria caixinha já carrega e dá até três cargas nos fones de ouvido. Certo? Abrindo os fones, esses fones são um pouquinho mais modernos. Eles já vêm com o formatinho dos AirPods mais novos. Não é dos tão antigos, mas também não é do AirPods Pro. E ele tem, ele é todo touch aqui na lateral. Então, através do toque na lateral, sem botão algum, você consegue aumentar o volume, abaixar o volume, ligar, desligar eles, sem problema algum. E o que mais me chamou a atenção nessa réplica aqui, nesses fones de ouvido, foram isso aqui. Deixa eu abrir para vocês, compreenderem. Vou deixar aqui, deixa eu dar uma olhadinha se você consegue ver, dá para ver legal. Quando eu abro a caixinha dele e tiro ele da caixinha, ele vai começar a tentar se conectar. E aí ele vai aparecer a mensagem, olha lá, ele aparece a mensagem do iPhone, do AirPods. E eu posso dar conectar e o próprio iPhone já vai me mostrar o quanto tem de bateria, tanto na caixinha, quanto, olha lá, 60% nos fones, 68% na caixinha. Como se fosse, como se eu estivesse utilizando os AirPods da própria Apple, né? Os AirPods originais. Posso dar um OK aqui. Outra coisa que é interessante, esse fone já é um Bluetooth 5.0, né? Ele já é um Bluetooth 5.0, então ele já não sofre nenhuma interferência. Então você pode ouvir normalmente, repara que legal, ele tem um imãzinho aqui que grulha, então se a caixinha estiver aberta e de ponta cabeça, não caem os fones e ele não sofre interferência. Então você vai ter uma música, você vai ouvir a música sem interrupções, está andando na rua, sem ter nenhuma interferência e com uma qualidade de som muito boa, na minha opinião. Muito boa mesmo. E outra, você pode atender o seu telefone através deles, porque eles também servem como headsets. Então você consegue falar. Essa função não funciona tão bem assim. A outra pessoa que está do outro lado da linha vai ficar com uma certa dificuldade para te ouvir, mas, mesmo assim, é uma função bem interessante. Certo, pessoal? A faixa de preço desse aparelho é de R$ 80,00, então já é um aparelho um pouco mais caro, certo? Ele é 100% compatível com a Apple, com os iPhones, como eu falei. E é basicamente isso, pessoal. Vocês encontram aí, no Mercado Livre, vocês encontram um pouquinho mais barato, mas como eu estava com pressa e queria comprar na cor que eu queria e tudo mais, eu acabei comprando na loja e daqui a pouco nesse cara paguei R$ 80,00. Se for mais do que isso, não compre o que vocês encontram por R$ 80,00 ou até menos. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Se curtiu e te ajudou, deixe seu joinha para incentivar a trazer mais vídeos de avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. E aí 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 E aí